Olá, sejam bem-vindas à minha casinha. E hoje por aqui vai rolar uma faxina. Vou fazer uma limpeza pesadona na sala. Eu faço faxina na minha casa, de pouquinho em pouquinho. E hoje chegou a vez de faxinar a minha sala. Vou lavar a cortina, arrastar sofá pra limpar. Eu queria muito também lavar o tapete da minha sala, mas hoje tá chovendo. Então eu vou deixar pra um dia que tiver sol, né? E aí eu vou conseguir lavar o tapete, colocar ele pra secar. E eu já deixei aqui separadinho os produtos que eu vou usar, né? Paninho pra limpeza. Vou tentar passar um óleo de peroba na porta. Lustra móveis pra passar nos móveis lá da sala. Limpar vidros pro meu espelho e pro vidro da escada. Álcool pra limpar o sofá. Então eu já estou equipada e agora é só começar. E aí Tchau. 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 Terminei a faxina e a sala tá super cheirosa. O sofá eu usei uma misturinha com álcool e amaciante. Então ele tá com aquele cheirinho gostoso de amaciante. No chão eu joguei uma misturinha de sif, água e álcool. Esfreguei com a vassoura e depois eu vim secando com um pano úmido só com água. Então no chão ficou aquele cheirinho de sif que é uma delícia, né? Aí, gente, eu não consegui colocar a cortina ainda aqui porque ela ainda não secou, tá? Esse climinha chuvoso, então tá demorando pra secar, né? Mas assim que secar eu já vou colocar aqui e aí vai ficar completinha a sala. Olha o brilho desse chão. Eu até fiquei com medo de passar sif no porcelanato e acabar manchando. Mas como foi só um pouquinho e eu tirei bem o excesso com pano úmido com água, ficou bem brilhoso e cheiroso. Tá tudo bem arrumadinho, bem limpinho. Tá aquela paz de pós-faxina, né? E agora eu vou descansar um pouquinho, vou ficar com os meus filhos e vou curtir a paz que tá essa casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!